Apesar das notícias sobre vacinas, o diretor da Organização Mundial de Saúde diz que não é hora de relaxar diante da Covid. O diretor-geral da OMS está preocupado com o recente aumento de casos de Covid-19. Segundo Tedros Adhanom, aqueles que deixam o vírus correr sem controle estão brincando com fogo. E há países que não adotam medidas eficazes contra o vírus, especialmente na Europa e nas Américas. Correndo risco de consequências perigosas. De acordo com as últimas estatísticas da OMS, a Europa registrou mais de 15 milhões e 200 mil casos de Covid-19 e 345 mil mortes. Nas Américas, são quase 24 milhões de casos, com 680 mil mortos. Na Áustria, que tem visto a cada semana mais de 500 novos casos semanais do novo coronavírus, Além da capital, Viena, as regiões ocidentais do país entraram em um segundo novo bloqueio por conta do coronavírus. As ruas e lojas da região montanhosa de Tirol estão vazias. O toque de recolher proíbe os austríacos de deixar as casas, exceto para ir ao trabalho, comprar suprimentos essenciais, fazer exercícios ou ajudar as pessoas que precisam de assistência. Só permanecem abertos serviços essenciais, como supermercados, açougues, farmácias e padarias. A Rússia confirmou um recorde diário, com mais de 22 mil casos de Covid-19, chegando a quase 2 milhões, com mais de 33 mil vítimas. O Ministério da Saúde da Rússia diz que 84% dos leitos hospitalares estão ocupados. Milhares de policiais foram enviados a Atenas hoje para evitar reuniões geralmente realizadas para marcar o aniversário de um levante estudantil de 1973 contra a junta militar que então governava a Grécia. O país está sob bloqueio até o final do mês, enquanto as autoridades lutam para conter o ressurgimento do coronavírus, que causou mais de 76 mil casos e mais de 1.100 mortes, enquanto as unidades de terapia no país estão sobrecarregadas.